Tempo Fluindo como um rio Tempo Acenando para mim Quem sabe quando Nos encontraremos novamente Se nos encontrarmos Mais um tempo Sempre flui como um rio Para o mar Adeus, meu amor Talvez para sempre Adeus, meu amor A correnteza espera por mim Quem sabe quando Nos encontraremos Novamente Se nos encontrarmos Mais um tempo Sempre flui como um rio Sem parar Para o mar Para o mar Até que ele tenha passado Para sempre Passado Para sempre Passado Para todo sempre Adeus, meus amigos Talvez Talvez para sempre Adeus, meus amigos As estrelas As estrelas Esperam por mim Quem sabe quando Quem sabe quando Para o mar Para o mar Para o mar Para o mar Até que ele tenha passado Para sempre Passado Passado Para sempre Para sempre Passado Para sempre Para sempre Passado Para sempre Passado 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 Para sempre Passado 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 Amém.